Música Em 5º lugar Tá lá o inimigo dali aí no Aude Lab E o console do Hulk Knife, ia dar um headshot aí E o console do Hulk Knife, vamos ver o que ele vai fazer Tá lá, vai e volta, vai e volta Vai e volta, vai e volta, vai e volta E vamos ver o que ele vai fazer Nossa senhora Ele deu uma facada, cara Deu dois HS, galera Deu um clique e dois HS Quanto o Hulk Knife, olha isso, mano Olha isso, um clique, dois HS E fica com o 5º lugar do Top 5 Pela semana, parabéns, inimigo da lei Em 4º lugar Tá lá o Zee Hollywood Acaba com sua Aude, vamos ver o que ele vai fazer Tá tentando varar os caras aí, tentando varar Vamos ver o que ele vai fazer, tá lá atirando Nossa senhora do céu Bando, uma bala Um headshot na cabeça de um noob aí E fica com o 4º lugar do Top 5 Pela semana, parabéns, Zee Hollywood O método headshot varado Em 3º lugar Tá lá o Bruno César aí no Amistecho com sua P90 Mas novamente, vamos ver o que ele vai fazer Tá no pre-files, tá no pre-files aí Vamos ver o que ele vai aprontar aí Tá lá dando seu kickshot Tá lá, errou mais um Errou mais outro Vamos lá Nossa, agora ele acertou Primeiro kickshot Vamos lá Foi headshot Nossa, segundo Que isso, mano Pra que isso, velho Pra que isso, mano Vamos lá ver mais um Nossa senhora 3 kickshot 3 headshot Ficando com o 3º lugar do Top 5 Pela semana Parabéns, Bruno César O método kickshot Em 2º lugar Tá lá o W-Y-Zene Aí no Alucas Vile Ele vai rushando E vamos ver o que ele vai fazer Vamos lá ver o que ele vai fazer Deu o primeiro headshot Tem um cara escondido O cara escondido O cara se abaixou O cara se abaixou Vai tentar varar Tentando varar o Nibu Vai jogar bomba logo Falou morre aí Seu Nibu Nessa granada E ele vai rushando O cara ele vai rushando aí Vai tentar pegar todo mundo Costa Vamos ver o que ele vai fazer Cara, eu falei Já levou 2, né Já levou 2 Vai contando aí, galera Vai contando aí Quanto ele vai levar, cara Vamos lá Mais um Nossa, headshot 3 e 4 Headshot também Mais outro headshot E agora foi 5 Nossa, o cara é mito O cara é mito Com o seu ex-cara aí 5 Vamos ver se vai levar mais um Nossa, 6 O cara camperando O cara, que cara campero é esse, mano Já foram 6 Vamos ver se vai levar mais um O cara, será que ele leva mais um Cara, é quase Nade, cara Vamos ver se vai ser Nade Será que vai ser Nade, mano E mais um Vamos lá Vai headshot Headshot na cabeça Nossa, levou 7, mano O cara levou 7, velho Fez uma semi-Nade aí Numa Lux Vai o levando geral Ficando com o segundo lugar Do level 5 Pensando, parabéns W, Y, Z, N O método da Scar Baradança Headshot na cabeça E aí, primeiríssimo lugar dessa semana E o primeiríssimo lugar dessa semana Ficou com o Highlook 3F Aí numa Down 2 Vamos ver o que ele vai fazer Tá com o seu Snipe lá Mirado Miradão Tá esperando o cara passar O cara pulou E ele, nossa Foi o primeiro tiro Voltou Vamos ver se tava vindo alguém costa Lá vinha os caras costas Cadê? Cadê? Lá vinha os caras costas Vai lá Nossa senhora Pristing shot Pristing shot E lá vinha os caras Cheando por trás Nossa senhora O que foi isso O que foi isso Dois piercing shot No CF Ganhando um round E ficando com o primeiro segundo lugar No top 5 Pelo menos Highlook 3F Mano, o cara é mito O cara é mito Dois piercing shot Mano, o que é isso O que é isso Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Esse top 5 Pelo menos Deixar um like Então galera Se você quiser enviar O seu vídeo Para o top 5 De semana É só É clicar na descrição Do vídeo Que tem um link Que tem um vídeo Que ensina direitinho Como enviar o seu vídeo Para o top 5 De semana Então é isso cara Espero que você tenha curtido o vídeo Se gostou já sabe Deixe seu like Porque é like Não cara Eu não sou um muco Então é isso galera Valeu Falou um abraço Abraço para o vídeo E fui Tchau